Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, com muito apreço Vivendo essa alegria esperançosa neste tempo do advento A primeira semana, congregados aqui ao redor da amada mãe Maria A mãe da esperança, aquela que nos conduz neste caminho Mostrando a direção certa Nós os cristãos temos, lembro, para fecundar o caminho Desta primeira semana do tempo do advento De modo muito especial o dever de cumprir bem nossos deveres terrenos Qualificando nossa cidadania Por isso temos o dever de proclamar a palavra de Deus E a colheira para que a luz do evangelho Contribuamos para a edificação de um mundo à medida do homem E plenamente conforme o designio de Deus Ora, muitos são os problemas que obscurecem nosso horizonte O quanto precisamos lutar pela paz Sabemos edificar a justiça e a solidariedade entre nós Defender a vida humana desde a fecundação até o seu declínio com a morte natural Por isso o tempo do advento é para reavivar em nossos corações esta compreensão E acender a chama do compromisso com a vida A luz da fé Acolhendo a palavra santa de Deus agora Nossos corações se abram E sejam fecundados por esse amor No diálogo que Deus agora faz conosco Naquele tempo quando Jesus entrou em Cafarnaum Um oficial romano aproximou-se dele suplicando Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa Sofrendo terrivelmente com uma paralisia Jesus respondeu Vou curá-lo O oficial disse Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado Pois eu também sou subordinado E tenho soldados debaixo de minhas ordens E digo a um vai e ele vai E a outro vem e ele vem E digo ao meu escravo Faz isto e ele faz Quando ouviu isso Jesus ficou admirado E disse aos que o seguiam Em verdade vos digo Nunca encontrei em Israel Alguém que tivesse tanta fé Eu vos digo Muitos virão do oriente e do ocidente E se sentarão à mesa do reino dos céus Junto com Abraão Isaac e Jacó Amado irmão, amada irmã Esta passagem narrada pelo evangelista Mateus no capítulo 8 Se torna um horizonte belo e importante Para o caminho e para a vivência do nosso tempo do advento Aquele oficial que se aproxima de Jesus Ele faz uma súplica quando ele entra em Cafarnaum Uma súplica não para satisfazer o seu interesse Mas por olhar a necessidade do outro Senhor o meu empregado está de cama lá em casa Sofrendo terrivelmente com uma paralisia Jesus disse Vou curá-lo Deus é benevolente Para com quem é benevolente Para com os outros Deus mostra abundantemente a sua misericórdia Para com quem é misericordioso Para com os outros Para com o outro que precisa mais Ao dizer isso Vou curá-lo Aquele homem ficou de fato Sem ação E por isso comentou Senhor eu não sou digno de que entres em minha casa Diz uma só palavra E o meu empregado ficará curado Ele dá mais um testemunho da sua confiança em Deus Diz uma só palavra E meu empregado ficará curado Lembrando Que ele também tem subordinado Sob suas ordens Diz a um vai Ele vai Ao outro vem Ele vem Faz isto e faz Jesus ficou admirado Exatamente porque ele compreendera A força da presença amorosa de Deus Ali Recorrendo a Cristo A fonte Compreendendo portanto Que é Deus Quem tudo pode Quando compreendemos que Deus Tudo pode E nele depositamos toda a nossa confiança Estamos escancarando as portas da nossa vida Para a força da ação da graça de Deus Em nós É por isso que não podemos ser orgulhosos Sobergos Atribuir a nós o que fazemos tão simplesmente Lembrar-nos De que Deus nos dá dons E nos dá uma missão E temos que cumpri-la Na força do amor Por isso Jesus o elogia Nunca encontrei em Israel Alguém que tivesse tanta fé E lembra Que virão do Oriente e do Ocidente Muitos Sentar-se à mesa do Reino dos Céus São os que têm fé Por isso nós somos chamados A viver esta experiência bonita De cultivar em nós Neste tempo do Advento Preparando-nos para o Natal do Senhor A grandeza da nossa fé Como uma grande luz Que nos ilumina Lembro aqui São Carlos Borromeu Um grande bispo do século XVI Quando lembra-nos Chegado o tempo tão importante e solene Que conforme diz o Espírito Santo É o momento favorável Dia da salvação, da paz e da reconciliação Chegado este tempo Nós não podemos perder A oportunidade de dele participar É o tempo que outrora Os patriarcas e profetas Tão ardentemente desejaram Com seus anseios e suspiros O tempo que o justo Simeão Finalmente pôde ver Cheio de alegria Tempo celebrado sempre com solenidade Por nossa igreja E que também deve ser constantemente Vivido com fervor Louvando e agradecendo ao Pai Eterno Pela misericórdia que nos revelou Nesse mistério No mistério da encarnação do velho Em seu imenso amor por nós Pecadores Irmãos e irmãs O Pai enviou seu Filho único A fim de nos libertar da tirania E do poder do demônio E convida-nos para o céu Revelando-nos os mistérios do seu reino Mostrando-nos a luz da verdade Ensinando-nos a honestidade dos costumes Comunicando-nos os germes das virtudes E enriquecendo-nos com os tesouros De sua graça É tempo de recebermos as heranças De nosso Deus Celebrando cada ano o mistério do Natal Para o qual estamos nos preparando E devemos nos preparar bem em família A igreja nos exorta A renovar continuamente A lembrança deste grande amor de Deus Para conosco Vamos celebrar com alegria O Natal do Senhor E para isso Vamos nos preparar Senhora da piedade Mãe Virgem do Cristo Deus Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles que tendo recorrido A vossa proteção Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado, com igual confiança Vós recorro, ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas Ó Mãe do Verbo Encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia E de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira Também é supor Amado irmão, amada irmã Com alegria Da irmida da Padroeira do Estado de Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade Nos acompanha e nos abençoa Do alto da serra A magnífica arquitetura divina A bênção de Deus Amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor